Vai lá e vem, planalto, rios, verdes, maratas Vai lá e vem, que alegria já esperou demais Vai lá e vem, índia branca, mulata, negra, trua, cheio de ti Vai lá e vem, tão pura mistura que te faz E sendo assim, retinho, rompe a cortina do passado Pra fazer uma alvorada desmontar A estrela, serena luz, guiando a nossa esperança Se espalhando lá, vai lá É lula, lula, lá Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite Chegou a hora, vamos lá, que eu quero ver Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique Eu quero esse, eu quero agar, eu quero ser Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite Chegou a hora, vamos lá, que eu quero ver Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique Eu quero esse, eu quero agar, eu quero ser Eu acredito Eu acredito nele Por isso eu voto nele Nele eu voto fé É preparado Já deu conta do recado Que venceu a inflação De frente o que vier Pra ter um emprego E um país melhor pra gente Eu quero ver Fernando Henrique presidente Pra avançar Andar pra frente Eu quero ver Fernando Henrique presidente Brilha lá no céu Brilha no céu A Isabela da esperança Logo após a tempestade Pra nossa felicidade Sempre chega a bonança Logo após a tempestade Pra nossa felicidade Sempre chega a bonança É lua aqui, é lua ali, é lula lá Chegou a hora Nossa vida vai mudar É lula aqui, é lula ali, é lula lá Homem do povo O Brasil vai governar Quem conhece sabe Que ele fala e faz Quem acreditou Nunca se enganou Então pense que rei O Brasil tem jeito É Geraldo sim senhor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai estar Geraldo presidente Vai ser Quem conhece sabe, nunca se enganou, ele é experiente Vai ser melhor assim, vai dar, geral do presidente Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho para um país decente Por um Brasil honesto, competente, geral do presidente Serra porque é bom, serra porque faz Serra porque sabe, como avança mais Serra porque é, correto e boa gente Serra porque é, o mais competente Agora é serra, pra cuidar dessa nação Agora é serra, pra cuidar da gente Eu quero serra, não tem comparação Eu quero serra, nosso presidente Você que sentiu firmeza, bem-vindo, bem-vindo Você que não tem certeza, bem-vindo, bem-vindo Você que quer dar um jeito, tirar esse nó do peito Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar Se você é bem-vindo, daqui, de lá, de onde for Bem-vindo Aé, 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 Aécio Tá vindo Aé, 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 aécio Aé, aé, aécio